Olá meus irmãos queridos e amados, a paz do Senhor Jesus Atendendo ao pedido de alguns irmãos aí do meu canal Eu vou gravar alguns trechos a caminho da nossa igreja Estamos de saída agora Eu, a minha esposa Dijane Dá um alô pro pessoal aí Boa tarde, é parte do Senhor Amém Dá um alô aí, Dona Lauriane Então, a Luane foi pra casa do namorado E de lá ela vai pra igreja também Olá pessoal, tudo bom meus irmãos? É isso aí, estamos, estamos, quase não sai né Estamos a caminho da igreja Tem muitos que perguntam Irmão, irmão, vocês que igreja, qual igreja que você frequenta? Eu frequento com a família Igreja Batista Minha esposa era assembleana, mas eu rapitei ela da assembleia né Né pessoal? E ela hoje é Batista né Então pessoal, e... Aonde nós frequentamos a igreja? Qual a cidade né, cidade de Santana do Parnaíba A gente mora, eu moro com a família na cidade de Cajamar E frequentamos a igreja Batista em Santana de Parnaíba, estado de São Paulo Tá ok pessoal? De repente, tem muitos irmãos aí que perguntam qual é a igreja que a gente frequenta Tá? Então, o irmão, vocês frequentam a igreja Batista Eu não estou aqui fazendo propaganda de igreja, tá meus irmãos? Para mim, todas as igrejas que pregam a palavra de Deus Pregam que Jesus Cristo é o Salvador Então, para mim é a igreja certa Aquela que prega que Jesus Cristo é o Salvador Independente da placa da igreja Tá? É um vídeo simples Como os demais que os irmãos aí costumam gravar aí Eu vou tentar gravar dentro da igreja lá Alguns trechos, se eu conseguir Depois, estarei postando aí no canal Desde já, peço que vocês estejam comentando como sempre Interagindo e tudo mais Ok povo de Deus Estamos chegando aqui na Na rodovia Máximo Zambuto Que liga Cajamar Campo Limpo Paulista Hoje é domingão Então, a benção de Deus, pessoal Não tem trânsito Poucos carros É muito bom, né? Bom seria que durante a semana fosse assim, né meus irmãos? Ó, que maravilha Isso aqui durante a semana Vira uma porta de... Vira um formigueiro E o sol está lindo Aqui em frente, ó Eita, benção de Deus Louvado seja Deus Deus é maravilhoso, né meus irmãos? E é isso aí, pessoal Tamo junto, meus irmãos Se Deus é por nós Quem será contra nós, né? Fico muito feliz Quando chega O domingo Que a gente vai para a igreja Adorar o nosso Deus Quando eu não conhecia A Jesus de Nazaré Foi por muitos humilhado Em razão da minha fé Mas o tempo foi passando E um dia Cristo conheci Em um novo homem me tornou Minha vida transformou Hoje não sou Mas o sofredor Me libertou E me fez um vencedor Só em Jesus Posso confiar Todos meus problemas Estamos chegando aqui Já em Santana do Parnaíba Olha o portal aqui, pessoal Vê se eu consigo mostrar Santana do Parnaíba Só que a gente não Não congrega no centro De Santana A nossa igreja Fica num bairro Chamado Cidade São Pedro Aqui para esse lado Aqui, ó Esse bairro aqui Pessoal, eu morei Durante 15 anos Aliás, eu casei Morando aqui Conheci minha esposa aqui Conheci essa mulher Amada aqui, ó A mulher linda e maravilhosa Eu conheci aqui E aceita Que só Jesus É a solução E tem poder Pra perdoar Tem poder Pra libertar Ele é a ponte Que ao céu Pode o levar É o único Que nos pode salvar Só em Jesus Só em Jesus Posso confiar Todos meus problemas Pode solucionar Só em Jesus Pude encontrar A vida eterna E um novo lar Estamos se aproximando Estamos se aproximando aqui Da nossa igreja, pessoal Lugar para estacionar Esse horário já não tem Não tem não Porque vai fechar Nossa igreja está aqui, pessoal Aqui a nossa A direita Aqui, ó Mas o estacionamento lá dentro Já está lotado Aqui fora também É, tá difícil aqui Vamos ver lá dentro É, aqui tem uma Tem um espaçozinho Pessoal, esse Abençoado aqui Que vocês estão vendo Esse é o irmão Betão É músico da nossa igreja Professor de música também Né, meu irmão? É, eu estou atualmente parado Dá uma louca Para o pessoal do meu canal Gente, que Deus abençoe vocês Continue seguindo Essa bênção Que é o você, Iris Amém Conheço ele aí Há uns 30 anos Uns 30 anos Você já tem tudo isso De idade já, irmão? Eu vou fazer 40 Ô, bênção de Deus Então você é violonista Guitarrista O que mais? Eu sou mais guitarrista Do que tudo Aí sim Então é isso aí, pessoal Esse é o irmão Betão Continue seguindo Essa bênção aí Que ele sempre foi bênção Na minha vida Amém Com certeza vai nos abençoar Sempre Amém Obrigado Olha que sol lindo, pessoal Eita, Deus maravilhoso Temos uma visão privilegiada Aqui da nossa igreja Né, irmão Beto? Aqui, essa hora da viração Faz lembrar Aquele momento Em que Deus passeava No jardim É Falar com os homens Aí sim Coisa mais linda E pra Você tem canal Você tem canal no YouTube Não tem, irmão? Tem Eu não sou muito ativo No canal Mas pra encontrar você lá O que que faz? Beto GG Beto MGS 01 Pronto Aí me acha lá Aí o pessoal já vai procurar você lá Tem uns salos de guitarra lá Tem uns negócios lá Não tá muito ativo Então pessoal Estamos chegando aqui Pela Acho que é o segundo vídeo que eu faço Chegando aqui na nossa igreja Aqui Os adolescentes Jovens E aí Marcinho Tudo bom? Tudo bem, meu irmão? Tudo na paz Tudo bom, meu querido? Como você quer ser cumprimentado pela gente Um aperto de mão Um abraço Poxa, tem tudo isso? Tem certeza Eu sei esclare como você se sente melhor Ah, é um aperto de mão Obrigado Pessoal, essa é a irmã Lívia Bonita, olha que jovem bonita aí E ela é a esposa do Do Evandro Qual que é o teu nome? Agatha Agatha São as recepcionistas aqui da nossa igreja, pessoal Ah, aí sim, hein? Obrigado Oi Encontrei minha esposa E Lauriane Olha aí, pessoal Se eu conseguir Gravar algum louvor Algum trecho da mensagem Eu estarei fazendo isso Tá ok, pessoal? Estejam como sempre Compartilhando Interagindo E tudo mais Eu vou aproveitar a oportunidade, pessoal Que o culto não começou Cumprimentar os músicos lá em cima Oi Isso aqui é a parte do culto Onde É que se prega a palavra Apresenta os louvores Graças a Deus Nós te agradecemos, Senhor Deus, pelo teu ouvir nesses dias, Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos falando, Senhor, nós te agradecemos por cada direção e por cada metade que o Senhor se atentou, Senhor Deus, em nós. Nós te introduzimos nesse lugar e dizemos que o Senhor é bem-vindo, Pai. Nós dizemos que o teu Espírito Santo, Senhor Deus, tem toda a liberdade aqui, Senhor, nós queremos nos ouvir dessa liberdade, Pai, em ti, que assim como nos outros dias, Senhor Deus, Senhor, Deus tem a nossa oração, Pai, que o Senhor receba o nosso louvor e a palavra. Amém. E mesmo a igreja sendo perseverante e conhecer a palavra da verdade não era suficiente, pois essa igreja tinha perdido algo de grande valor, de grande importância, que era o primeiro amor, o amor pelas vidas, pelas almas, pelos irmãos, talvez o amor ardente de evangelizar. Agora Jesus aponta o grande erro dessa igreja, a igreja precisava fazer tudo com amor. Jesus não é um Deus ausente, mas Jesus é um Deus presente, Ele é um Deus presente. E Jesus vai dizer para eles, no versículo 2, eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras, aqui mostra que Cristo não estava alheio ao que estava acontecendo na igreja, Ele observava cada uma das igrejas, assim como observava a sua igreja, hoje Jesus não está alheio ao que acontece conosco, aquilo que nós fazemos, Jesus não está alheio, e Jesus reconhece, Ele reconhece, Ele começa a estar reconhecendo as qualidades da igreja, às vezes a gente tem a ideia de que Jesus só reconhece, só reconhece, está te dando, Jesus ele reconhece as qualidades da igreja, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor dê misericórdia de ti, que o Senhor subitire e o Senhor goste que você dá a cada um, a sua maravilhosa paz, em nome de Jesus. Amém. Vamos agradecer a todos. Então este foi o vídeo, povo de Deus, meus irmãos queridos, mostrando um pouco da igreja a qual eu frequento, aqui na cidade de Santana do Parnaíba, estado de São Paulo, tá, como vocês viram, está em fase de acabamento. Este vídeo é atendendo ao pedido de alguns irmãos que há um tempo atrás, aí postaram comentários, dizendo, irmão José Iris, mostra a sua igreja para nós ver aí, mostra a mensagem, os louvores, tá, meus irmãos? Então, como vocês sabem, não tem como mostrar tudo, né, povo de Deus? Senão fica aquele vídeo muito grande e vocês não vão querer assistir, o YouTube acaba não recomendando, tá, meus irmãos? Mas eu espero que este pequeno trecho que eu gravei aí, vocês estejam, como sempre, prestigiando, comentando, compartilhando. Não esqueçam de dar aquele joinha para que o YouTube recomende para mais pessoas, tá ok, meus irmãos? E é isso aí, que Deus abençoe a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Esses pastores que estiveram presentes aí, esse que pregou, é meu conterrâneo, pastor Klebe e sua esposa Rivalda, eles são lá de Teresinha, na minha capital. E esse que deu a graça, né, ao final do culto aí, é pastor Edivaldo, ele é aqui mesmo do estado de São Paulo e é membro da igreja da qual eu frequento também. Tá ok, povo de Deus? É isso aí, meus irmãos. Beijo no coração de todos e até o próximo vídeo, se o Papai do Céu, o nosso Deus assim permitir. Tchau, povo de Deus. Fiquem todos na preciosa paz do nosso Salvador e Jesus. Valeu.